Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda, bem-vindos ao meu canal. Deixa o like, deixa o like nesse vídeo, é muito importante para mim, compartilha, é muito importante que você compartilhe esses vídeos para que alcancem mais pessoas e você que é novo ou nova e está chegando aqui agora, se inscreve nesse canal, ativa o sino das notificações para que o YouTube te avise toda vez que tiver vídeo nesse canal. Lembrando que os dias oficiais de vídeo nesse canal são segunda, quarta e sexta-feira, tá bom? Às 18 horas, tá bom? Talvez atrás de 18 e meia, mas 18 horas. Quem me acompanha não tá entendendo nada por que que eu tô com cabelo assim, né gente? Vim aqui compartilhar algo com vocês, algo novo e eu fiz uma enquete lá no Instagram, vou deixar aqui para vocês, em algum lugar por aqui, tá? E o pessoal tá querendo ver como é o meu cabelo natural. Vou fazer transição no meu cabelo? Será? Quem me acompanha sabe que eu utilizo o Enem. Vou soltar o meu cabelo aqui para vocês. Eu não tô gravando esse vídeo, não. Eu não tô gravando esse vídeo, tu tô gravando esse vídeo? Será que eu vou fazer transição? Será que eu vou contar para vocês que eu vou fazer transição? Vou soltar o meu cabelo e vou mostrar para vocês o meu cabelo natural. Esse é o meu cabelo natural, gente. Ele tá um pouquinho úmido, mas já tá bem seco. Ai, peraí. Deixa eu ir soltando. Coloquei uma blusa clara para dar para vocês verem bastante. Esse aqui é o meu cabelo natural, tá? O meu cabelo tá assim, gente, porque eu uso o Enem, ó. Ele é assim, tá molhado, mas eu vou mostrar para vocês ele seco, tá bom? Eu andei pensando esses dias, pesquisando e tudo. Eu no Instagram viu que eu postei uma foto lá de cabelo andular, 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 andular. Eu tava pensando, sabe, será que valeria a pena fazer uma transição, largar o Enem? Como eu falei para vocês, tá muito difícil para mim gravar os vídeos de Enem, né? Só, gente, que... Deixa eu virar de costas para vocês. Esse é o meu cabelo. Deixa eu abrir para vocês. Valeria a pena eu desistir do Enem para fazer uma transição no meu cabelo. Lembrando para vocês que eu já tô na vigésima, não sei quantas, aplicações de Enem. Muito apaixonada por cabelo cacheado. Eu acho muito lindo. É tanto que nessa foto que eu vou colocar aqui para vocês, eu fiquei namorando essa foto, fiquei namorando, fiquei namorando essa foto, assim, ó, um tempão. Na transição, acho que você tem que estar preparado para isso, sabe? Para você entrar numa transição, você tem que se sentir, não, eu tô preparada para entrar na transição. E eu acho que, para mim, entrar numa transição, eu acho que levaria muito, muito tempo. Eu não me sinto preparada para fazer uma transição no meu cabelo. Eu gosto do meu cabelo, às vezes, assim, molhado. Gosto de fazer um penteado nele molhado, sabe? Gosto de trançar e tudo, mas ficar direto com ele molhado, gente, não dá muito certo para mim. Ó, vocês podem ver que ele tá secando, ó, e ele vai dando volume. Ele vai dando volume. Nós temos o direito de ser quem a gente quer ser. Se você quer ser alisada, eu vou ser alisada. Se você não quer ser alisada, eu vou ser alisada. Se você quer cortar o cabelo, você corta o cabelo. Se você não quiser, você não corta. Muitas pessoas me cobram, né, pedindo, ah, mano, você precisa cortar as pontas do cabelo. Gente, eu não tô me sentindo para cortar a ponta do meu cabelo, não quero. Porque eu quero que ele cresça mais com a receitinha caseira, assim como ele tem crescido. Deus tem abençoado que ele tem crescido. E eu não tô preparada para entrar na transição. Então, assim, eu tô vindo aqui mostrar para vocês qual é a realidade do meu cabelo. Porque muita gente só me vê escovada. Muita gente só me vê ainda, tá? Não cheguei no liso perfeito do Enem. E é tanto que o meu cabelo voltou, porque eu não estou tendo tempo para aplicar o Enem. Se você não sabe desse vídeo, eu vou deixar aqui linkado para você. Porque eu não estou gravando as minhas aplicações de Enem. Entra aqui na descrição. E é isso, gente. Eu não tô me sentindo preparada para entrar na transição. Acho muito legal quem faz. Eu acho muito legal. Eu sou apaixonada com cacheada, gente. Mas o meu cabelo, gente, eu posso até gravar um vídeo para vocês. Como eu cacheio ele, assim, molhado. Entrar na transição, eu acho que eu não conseguiria, sabe? Eu acho que seria um desafio muito grande. E é muito tempo. Eu só esses dias. Eu tô com dois dias. Vai fazer dois dias que eu tô com o cabelo molhado. É muito tempo que gasta. Porque, assim, quando eu tô de cabelo molhado, eu vou escovar meu cabelo. Eu lavei, escovei, fiz uma touca e pronto. A semana toda. Agora, quando você tá com o cabelo assim, dá muito mais trabalho. Muito mais trabalho. É lindo, é maravilhoso. Mas, pra mim, dá muito mais trabalho. Quem sabe um dia eu não venho aqui e falo com vocês que, realmente, eu vou entrar na transição. Né? Se vocês querem que eu faça transição no meu cabelo, vocês que me acompanham aqui no canal, deixem nos comentários que vai ser muito importante pra mim saber. Eu vim com ele molhado pra vocês falarem assim, nossa, a Amanda tá com o secador no cabelo e tá falando que o cabelo dela é assim. Não. Eu vim com ele molhado pra vocês verem que, realmente, ele tá secando. Então, eu vou ali agora só pra vocês verem qual é a real dele, tá? Como ele é seco. Então, espera aí que eu volto. Eu vou ali agora só pra vocês verem que eu vou lá. Ai, eu quero chorar. Não sei porquê, eu quero chorar. Ai, eu me deu uma coisa tão estranha agora. Como se eu tivesse tirado algo de dentro de mim, sabe? Esse é o meu cabelo. Se tem alguém me assistindo que você tem vergonha do seu cabelo, não tenha vergonha do seu cabelo. Você é linda da forma que você é. Gente, o meu cabelo é isso. Eu lavei e deixei secar. E ele fica assim. E como tem muito tempo que eu não tô aplicando o Enem, parece que voltou, sabe? E ele tá liso, ó. Vocês podem ver que ele tá liso por causa do Enem, mas ele tem bastante volume ainda. Foi muito legal fazer esse vídeo. Foi muito legal mostrar a minha realidade aqui. E compartilhe, compartilhe com aquelas meninas que têm vergonha. Eu praticamente, assim... Não é que eu não tô preparada pra uma transição. Eu não me vejo fazendo transição ainda, sabe? Eu gosto do meu cabelo escovado. Eu acho mais prático pra mim durante a semana resolver minhas coisas e tal. E um dia. Mas eu quero que você mostre esse vídeo pra alguém que tem baixa autoestima, porque acha que é crespa e o seu cabelo é feio. Gente, o nosso cabelo é maravilhoso. Nosso cabelo é muito lindo. Eu sou apaixonada com esse cabelo, gente. Eu tenho uma história com esse cabelo, porque esse cabelo já quebrou. Eu não tinha esse cabelo. Eu não tinha esse cabelo. Meu cabelo, gente, ele era... Quer ver, ó? Meu cabelo, ele era isso aqui, ó. Meu cabelo, ele era isso. Tá vendo? O máximo dele. Quando ele quebrou, ele batia aqui. Então, ter isso aqui pra mim é tudo. Sabe? Ter isso aqui pra mim é tudo. É, as meninas que me acompanham, tá? Entendam que isso aqui, gente, é porque tem um tempinho que eu não tô usando o Enê e por isso que ele tá nesse volume todo. Mas se vocês quiserem vídeos com ele molhado, pode ter certeza que eu faço também. Tô me sentindo muito bem com esse vídeo. Vocês não têm noção como eu tô me sentindo bem, cara. Eu nunca me senti tão bem de vir aqui em frente às câmeras. Gente, é uma coisa assim que a gente acha que a gente nunca vai ter coragem, né? Mas eu tô aqui porque muita gente me pergunta lá no Instagram como é o meu cabelo. E esse é o meu cabelo. Tá? Esse é o meu cabelo de verdade. Tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo. Um super beijo. Fiquem com Deus e tchau. Tchau, gente. Fui. Tchau, gente.